Seja bem-vindo em nosso canal Dicas e Humor. O exercício físico é extremamente importante para a saúde e bem-estar do corpo humano. Além de melhorar a aptidão física, ele pode ajudar a prevenir uma série de doenças crônicas, como obesidade, diabetes, doenças cardíacas e algumas formas de câncer. Além disso, o exercício físico pode melhorar nossa saúde mental, reduzindo o estresse, a ansiedade e sintomas de depressão. Outros benefícios do exercício físico incluem Fortalecimento do sistema imunológico Prevenção de lesões Melhora na qualidade do sono Aumento da energia e disposição Melhora da circulação sanguínea e da função cardiovascular Melhora da coordenação motora e equilíbrio Para obter esses benefícios, é recomendado que as pessoas pratiquem atividades físicas regularmente, pelo menos 150 minutos por semana. Isso pode incluir caminhadas, corridas, natação, ciclismo, musculação ou qualquer atividade física que você goste. É importante lembrar que as atividades físicas devem ser praticadas com segurança e sempre acompanhadas por um profissional qualificado. Se você gostou do vídeo não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para receber aviso dos próximos conteúdos, aí não se esqueça de compartilhar para todos seus amigos.